É o VF Apaixonar Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mais em quatro paredes num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mais em quatro paredes num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Oh, 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 oh Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes Um quarto escuro, você vai ouvindo Eu te amo por segundo E eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes Um quarto escuro, você vai ouvindo Eu te amo por segundo, por segundo Isso é a vida para nós E febe tu, Fernandes O tanto que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto de outraição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz E serve tu, Fernandes Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade E destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Pra não voltar mais Chega pra cá Chega pra cá Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não voltar mais Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já até tem nada Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perder demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perder demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já até tem nada Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perder demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perder demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perder demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perder demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Vai dar uma pegada do vagão Valeu VF Vamos juntos até o final Skandal Skandal Combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Que eu vou, que eu vou correndo aí te dar o meu amor Que eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou, que eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Do brega funk do V.S. Está tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim E aí? Me chama, me chama Que eu vou, que eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou, que eu vou, que eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor É no passinho do V.S. Isso é mito, Fernão Eu vou, que eu vou correndo aí te dar o meu amor Terminou, quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você, sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu, nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu, nem você, nem eu É um veré se apaixonar Sabe quem terminou, quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você, sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu, nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu, nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu, nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu, nem você, nem eu É um VF apaixonado Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma Eu fico bem, não quero mais ninguém E o nosso beijo diz nessa legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema O nosso beijo diz nessa legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Ela representa Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma Eu fico bem, não quero mais ninguém E o nosso beijo diz nessa legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Ela representa O nosso beijo diz nessa legenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Ela representa Olha o que é 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 o Isso é Vitor, Fernandes Eu vou dar um tempo De olhar os seus stories, suas fotos pra não querer ligar Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda, onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me falar de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver sem mim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver sem mim Eu vou dar um tempo De olhar os seus stories, suas fotos pra não querer ligar Ah, eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda, onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me falar de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver sem mim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dói te ver feliz sem mim Me dói te ver feliz sem mim Me dói te ver feliz sem mim Me dói te ver sem mim Eu sei que você é a melhor que ele tem Se você for comigo ele vai quebrar Mas quando a gente quer ninguém prende ninguém Eu gasto o que tiver de gastar O passo dessa noite vai ser minha toda vida Hoje é seu último dia de rapariga Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar Nunca maré você, nunca mais vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha E nunca mais vai precisar amar você Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar Nunca maré você, nunca mais vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha Que nunca mais vai precisar roda a mocinha Isso é um piseiro do real Eu sei que você é a melhor que ele tem Se você for comigo ele vai quebrar Mas quando a gente quer ninguém prende ninguém Eu gasto o que tiver de gastar O passo dessa noite vai ser minha toda vida Hoje é seu último dia de rapariga Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar Nunca maré você, nunca mais vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha Que nunca mais vai precisar roda a mocinha Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar Nunca maré você, nunca mais vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha Que nunca mais vai precisar roda a mocinha Isso é Vitor Nantes No grupo das amigas diz que eu sou passado Mas a conversa muda lá no meu privado Descaradamente você mente O mesmo tanto que falar que me esqueceu É o mesmo tanto que cê vem na minha cama O seu coração cê não engana Eu sei que tu me ama Eu sei que tu me quer Pode falar que superou Mente pra quem quiser De dia é minha ex De noite é minha mulher Eu sei que tu me ama Eu sei que tu me quer Pode falar que superou Mente pra quem quiser De dia é minha ex De noite é minha mulher No grupo das amigas diz que eu sou passado Mas a conversa muda lá no meu privado Descaradamente você mente O mesmo tanto que fala que me esqueceu É o mesmo tanto que cê vem na minha cama O seu coração cê não engana Eu sei que tu me ama Eu sei que tu me quer Pode falar que superou Mente pra quem quiser De dia é minha ex De noite é minha mulher Eu sei que tu me ama Eu sei que tu me quer Pode falar que superou Mente pra quem quiser De dia é minha ex De noite é minha mulher É o VF apaixonado Está procurando amor Onde não tem Tá tentando tirar leite de pedra E essa relação não te convém Nada do que ele faz te interessa Tá rezando pra ele não comparecer Tá rezando pra ele te fazer raiva Tu tá tossendo pra ter confusão Já que sua intenção É amanhecer aqui no meu colchão E quem é que faz o seu corpo suar E a bolinha do olho virar sou eu Por isso meia-noite o seu amor é meu Quem é que faz o seu corpo suar E a bolinha do olho virar sou eu Por isso meia-noite o seu amor é meu Tá procurando amor Onde não tem Tá tentando tirar leite de pedra E essa relação não te convém E nada do que ele faz te interessa Tu tá rezando pra ele não comparecer Tá rezando pra ele te fazer raiva Tá tossendo pra ter confusão Já que sua intenção É amanhecer aqui no meu colchão E quem é que faz o seu corpo suar E a bolinha do olho virar sou eu Por isso meia-noite o seu amor é meu Quem é que faz o seu corpo suar E a bolinha do olho virar sou eu Por isso meia-noite o seu amor é meu Isso é vida Tô com saudade dessa cama amaraçada Te acordar e fazer amor de madrugada E tá faltando a minha amigosa nessa casa A gente brigou Você foi embora Falei tantas coisas Mas a boca pra fora Agora tô aqui Com a cabeça Abraçado com a saudade E é nessa hora Que o coração chora Se você ligasse Eu ia agora Pra te encontrar Esse Brasil vai me matar Tô com saudade dessa cama amaraçada Te acordar e fazer amor de madrugada E tá faltando a minha amigosa nessa casa Tô com saudade dessa cama amaraçada Te acordar e fazer amor de madrugada E tá faltando a minha amigosa nessa casa A gente brigou A gente brigou Você foi embora Falei tantas coisas Mas a boca pra fora Agora tô aqui Tentando a minha amigosa Tô com saudade da minha amaraçada E tá faltando a minha amaraçada E tá faltando a minha amaraçada E tá faltando a minha amaraçada Tô com saudade dessa cama amaraçada Te acordar e fazer amor de madrugada E tá faltando a minha amigosa nessa casa Te acordar e fazer amor de madrugada Eu tô com saudade da minha amarelaçada E tá faltando a minha amaraçada Eu tô com saudade da minha amaraçada Eu tô com saudade da minha amaraçada Olha o piseiro do amor Quem disse que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo Que te deixa por um engano, um engano Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quem disse que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo Que te deixa por um engano, um engano Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê ¡Oh! Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê, ohhh довete akkor Obrigado.